Queria agradecer a todos pela palestra, pelos dados que foram apresentados aqui e trazer um pouquinho, eu acho que foi uma provocação da organização do evento, colocar pessoas da área, da geração, tanto distribuída, solar e tal, com alguém que vem da mobilidade. Então, precisamente esse é o tema do painel e como a gente enxerga essa multisource, diferentes fontes de energia, trabalhando ou atuando conjuntamente com a mobilidade. Um destaque que o Hugo fez em uma outra palestra, que a BGD tem como norte, é essa diferenciação de você gerar na fonte, você ter a geração realmente distribuída. Isso aí é uma questão que democratiza o novo acesso à energia. E como a gente, além dos exemplos que foram colocados aqui, como que a gente pode interagir entre os diversos setores, como vocês entendem que os diversos setores poderiam interagir para isso se tornar uma, ser muito mais aplicável do que hoje. Hoje é viável, mas é dificultado fazer a aplicação. Queria começar com o nosso presidente. Agora imagino que sim. Agora, muito bem. Estou me acostumando com isso também. Durante muito tempo, parece que na vida a gente não se escuta. Essa é a parte mais real até então. Eu acredito, Martim, que isso vai acontecer de uma forma muito natural. Não à toa, a gente está aqui e o sentimento às vezes que fica é que você está na palestra. Eu vi agora, o Isaac fez isso, inclusive, o Isaac. O Isaac está sentado aqui olhando para a palestra de lá. É troca o óbvio. E aí você já vai mudando. Para tentar o quê? Para tentar absorver tudo isso que está acontecendo. Também na parte da manhã, Celina, não é isso? Me corrijam se eu estiver errado. Ela disse algo que eu penso já há algum tempo. E aí eu estou trazendo de novo os sete anos da associação e um pouco mais que eu estou vivendo esse mercado. É o famoso SDS. Eu gostei muito do conceito SDS. Vou levar para mim. E filmando que estamos aqui. Vamos olhar esses sete anos depois. Porque, de fato, só Deus sabe. Se a gente olha modelos de negócios que surgiram, e quem está aqui está vivendo isso, você fala, nossa, como é que alguém percebeu isso? Como é que alguém trouxe essa ideia? Como eu não pensei nisso antes. Essa não. Quem fala isso já no caso é a minha esposa. Ela fala, como é que você não pensou isso antes? É uma maneira educada. Enfim. Então, assim, isso tudo vai convergir. Isso muito do que o Hugo apresentou ali. O hidrogênio verde que está chegando. O armazenamento. O ticket de energia aqui, né, Hugo? Olha aí. Entendeu? Como é que eu não pensei nisso antes? Por conta disso. A gente vai consumir mais. A gente tem consumido cada vez mais energia. Eu estava com um amigo aqui também. E ele estava depressivo ali a uma e meia, duas horas da tarde. Você olhava para ele. Você falava com ele e não prestava atenção em você. Você perguntava, o que foi que aconteceu? Brigou em casa, aos filhos e tal. Ele falou, não, estou com 6% de bateria no celular. Ele estava desesperado, angustiado por conta disso. Porque ele estava ficando sem energia. Você não faz mais nada. Olha o paradoxo, né? O lítio é para tratar a depressão. Não, o lítio é para tratar a depressão. Mas você viu, eu falei com você. E as coisas vão ir para o mesmo ponto. Mas eu acho que isso vai ser muito natural. Eu acho que o apelo do painel hoje é isso. A gente fala em armazenamento. A gente fala em geração distribuída. A gente fala em mobilidade. A gente fala em infraestrutura. Mas trazer tudo junto no painel, eu acredito que agrega e acrescenta a tudo que está acontecendo. E parece que é uma provocação global que a gente está vivendo. De novo, né? Hugo, você roubou a cena. Eu estou achando. Aquelas sete capas que você trouxe da Time? Foi da Time? The Economist. The Economist. Verdade. De 10, 7 falando de energia. Então, o mundo está falando de energia. Nós estamos falando de energia o tempo todo. Então, eu penso assim, né? É a bola da vez. Tudo bem que o nosso olhar aqui é um pouco infectado, porque a gente acorda pensando nisso, dorme pensando nisso. Mas quando você começa a olhar para fora, quando você começa a ver que... Eu tenho rodado a minha conversa com as pessoas, nos eventos que eu tenho ido, e o título de palestra que eu coloquei, tentando pensar sobre isso junto com todos, é a energia, o óbvio oculto. Energia é um negócio tão óbvio na nossa rotina, no nosso dia a dia, que a gente não percebe. E aí é a hora que você começa a discutir, debater, mostrar, que você fala, caramba, a energia está em tudo, tudo. Então, a tecnologia, a inovação e a necessidade vão nos empurrar para isso daí. Eu queria falar com o Hugo também. Na apresentação que ele fez, a gente fala muito... Normalmente, se fala em emissões dos veículos e tal. E a gente tem uma questão. Nas emissões dos veículos, na indústria e tal, nós temos os gases nocivos à atmosfera, porém, na circulação dos veículos, nós também temos partículas, materiais sólidos, que são os que realmente produzem danos à saúde. Eu queria... Se tem algum estudo referente a isso, você apresentou vários dados desse tipo e queria saber se você tem alguma comparação. Não, não tenho. Eu foquei muito mais nos gases de atmosfera, que são os gases, de fato, que o mundo todo olha e contabiliza. Eu fiquei assistindo a tua paleta, na hora do meme eu pensei nisso, na hora do que sujo que eu sou, que limpa o que eu sou. São Paulo faz uma coisa que é interessante. Poucas cidades do país, São Paulo tem, Curitiba tem, que, de fato, medem, mensuram e divulgam a qualidade do ar. E aí, sim, você tem as partículas sólidas suspensas. Então, quando eu falo assim, quando a gente pega as grandes metrópoles, a questão de mobilidade elétrica é imprescindível pela questão de saúde. Não tem a ver com a carga ou a redução de emissão de CO2. Toda essa questão de redução de emissão de CO2 voltada à mobilidade elétrica, ela tem a ver com conceitos de ESG, que são de pouco três. Quando você pega toda grande empresa, hoje, multinacional, ela precisa, se ela está listada na bolsa, ela vai ser obrigada, a partir de janeiro, a divulgar as suas práticas e ações de ESG para não serem sancionadas pela sete americana, por Greenwash. Então, mais do que nunca, você está vendo a Ambev, Coca-Cola, Fenza, Hein, tem todo mundo correndo para mostrar que estão fazendo práticas reais de redução de emissão. E daí que vem a frota elétrica, a ideia que vem a mobilidade. Então, a nossa mobilidade no Brasil, ela não é por necessidade de limpeza matricial de energia. Ela é por necessidade de contribuir com a mitigação, porque a gente não consegue, de forma rápida, mitigar as emissões de CO2 no campo, fomentação elétrica e uso de terra. A gente consegue, sim, compensar com mais usinhas solares. Mas a mobilidade é a razão é essa. Perfeito. Corroborando com essa questão da partícula e do impacto na saúde, porque saúde também custa, olha como é que a gente está, é o óbvio que está interligado e tudo. Isso foi uma fala que ouvi do Adalberto, que o Adalberto pode confirmar ou trazer esse dado depois. Na China, hoje, para ter um carro a combustão, você precisa participar de um sorteio. Não basta querer ir lá e comprar. Já o elétrico, você vai lá e compra sem ter a necessidade. Isso, exato. Do que exportação. É mais barato você comprar um carro elétrico na China do que o que a China vende para fora do país, porque eles têm incentivo para isso. E o fato de você poder ir lá e comprar. Claro, onde é que está isso? Está na poluição das grandes. Tudo na China é muito. Então, isso já é um indicador. Opa, preciso melhorar a qualidade do ar. Porque impacta na saúde das pessoas. Isso tem custo para o Estado. Está ligado. Agora, eu queria falar com um amigo da SSM. Na parte de carport, como se conjugam a geração solar, ou no caso solar de vocês, com a mobilidade, além do carport? Que outras questões vocês estão analisando nesse sentido? Bom, na verdade, a contribuição da SSM para o setor em geral é viabilizar meios produtivos para que a gente consiga atender de forma rápida o crescimento do mercado, generalizando toda a questão de geração de energia e mobilidade. A gente sabe que a mobilidade elétrica está muito atrelada e integrada com a geração de energia renovável. E hoje, a energia solar é um grande aspecto. Ela é muito avançada no nosso mercado comparado a outras fontes renováveis. E a nossa contribuição é desenvolver meios de viabilizar uma forma de atender de forma expressa. Existe um comentário que um colega fez um dia que se 1% da frota brasileira fosse elétrica, seria necessário 3 gigawatts pico para poder carregar todos esses carros se eles precisassem recarregar uma vez por semana. Então, a gente sabe que isso foi uma conta boba de papel de pão. Imagina se a gente fosse trazer isso para a realidade. O Brasil teria suficiência na produtividade para atender na forma produtiva de estruturas, vamos dizer que é o meu mercado. Produzir estruturas para atender toda essa geração, o Brasil tem capacidade de trazer hoje os módulos fotovoltaicos e inversores para gerar toda essa energia, se tratando da energia solar? Ou nós temos mão de obra de fato qualificada para executar todas essas instalações? Então, a nossa contribuição é desenvolver meios que vão viabilizar o fornecimento de estruturas para fixação, seja ela carport, telhado, para gerar essa energia. E, em paralelo, a gente faz hoje junto aos nossos parceiros um trabalho de capacitação na hora de fazer a venda do produto em si para que a geração de energia perdure todo o seu projeto de vida útil dela. Dentro da credibilidade física, da integridade física dos módulos que é responsável pelas estruturas. Perfeito. Uma questão que também sobrou das palestras de hoje é que a gente sabe que vai ter crescimento na geração solar, que vai ter diversas fontes de geração distribuída que também vai ter o crescimento. E a gente falou agora há pouco na última palestra, se o cenário de 10% de veículos, a BGD tem algum estudo sobre a diferença do impacto do aumento natural que já tem a demanda de energia pela indústria, etc. Se a gente tirar o carro elétrico, mudaria muito o cenário ou ainda seria necessário uma grande contribuição da geração distribuída? A gente tem, sim, esse estudo. Foi feito em parceria com a NASA. Não, mentira. A gente não tem esse estudo. mas a gente pode partir de premissas porque o crescimento da GD hoje, se a gente pegar como referencial dentro dessa tua ideia, proposta, ele é independente do crescimento do carro elétrico. O que a gente estava conversando aqui antes foi o meu ponto, inclusive, com a turma aqui é que imagina a hora que entrar o carro elétrico. E eu acho que pode acontecer até da gente ter gargalos setoriais, estruturais, de empresas, pessoas, equipamento, estrutura, enfim, para colocar. Acho que o tempo dirá. Agora, ela continuaria crescendo por uma questão de consumo energético natural, de uma troca natural que eu acho que vai existir. A gente está entrando, o mercado livre está batendo na porta. Nós tivemos a publicação também, semana passada, da portaria normativa 50, que coloca a alta tensão a partir de 1º de janeiro de 2024 para a possibilidade de ir para o mercado livre. A baixa tensão já é uma consulta pública para 26 e 28. Então, assim, o mercado está se mexendo e mudando. A gente cresceria de qualquer maneira. Agora, claro que muda o jogo e aí não é uma hipótese. Mas, não, nós vamos para uma mobilidade elétrica e, naturalmente, a geração distribuída continua crescendo. Então, não tenho esse número não, mas o sexto sentido... Não, porque é uma questão que eu vim analisando, só que eu queria ter algum número mais concreto, porque a demanda de energia vem crescendo 15 a 20% anualmente, independente da fonte. Então, esse aumento do veículo elétrico, eu não tenho um número, mas eu acredito que seja muito pouco dentro dessa demanda que vai crescer nos próximos 10 anos. Eu queria aproveitar agora a presença do público, tanto do pessoal que está pela internet assistindo e o pessoal que está aqui, se alguém tem alguma pergunta referente aos painéis ou aos temas que estão sendo tratados agora. Vou pedir para o senhor só se identificar, está bom? Boa tarde. Eu tenho duas perguntas. Ah, meu nome. Sérgio Rossoni. Não sei se vocês estão acompanhando, mas na cidade de São Paulo, por conta do novo plano, do último plano diretor votado, a parte de adensamento nos principais corredores de ônibus, então, a Avenida Santo Amar, a Avenida Ibirapuera, está acontecendo um fenômeno que é o desaparecimento de postos de combustíveis fósseis por conta do footprint, né? Esses terrenos se tornaram muito valorizados, então, o posto de gasolina desapareceu. Vocês têm olhado isso na BGD? Vocês têm feito algum tipo de... Da mesma forma que o Hugo trouxe ali aquela questão dos megawatts seriam necessários se cada posto tivesse um carregador, uma estação de carregamento, alguma relação com o footprint, porque, teoricamente, para um carregador, você precisa ter só um poste, né? O poste com o carregador, com a estação pendurada e o lugar para o carro parar embaixo. E os postos de gasolina, normalmente, eles usam plantas, mas principalmente com relação a essa questão da mobilidade e do adensamento dos grandes centros. Não é bem uma pergunta, é mais uma provocação, né? Se você pegar os dados da ANP, de fato, o número de postos não tem diminuído. Eles têm sido relocados. E, de fato, eles têm sido de áreas mais nobres para áreas menos nobres que existe uma relocação de postos. Então, todo ano é crescente esse número da ANP. Eu digo porque eu peguei o estudo da ANP ao longo dos anos para poder fazer esse estudo aqui. O que vai mudar é o conceito de uso. É o conceito de serviço. Hoje, você vai abastecer, você para o seu carro numa bomba, o frontista vem, nós não somos autosserviço nos Estados Unidos, o frontista vem, abastece lá, em oito ou dez minutos, você está liberado para ir embora, seguir o seu caminho. O que vai mudar, aí que está, não é só um poste, é um pouco mais complexo do que isso. Os novos postos ou estações de recarga, eles estão muito mais ligados a uma cafeteria, a uma loja de conveniência, a Oxxo, que a FENSA agora trouxe para o Brasil. A ideia é que a cada cinco quilômetros você tem uma conveniência Oxxo que é da FENSA e da Raiz. Então, o que mudou foi o conceito de serviço. Você sai do conceito anterior de um posto de gasolina para um posto de conveniência, onde você vai ter um café, onde você vai ter o seu co-work. Uma estação de carga rápida carrega um carro em uma hora, quarenta minutos, onde carga lenta precisa de onze horas. Então, assim, se você for considerar que você está disposto a parar no posto uma hora, duas horas, vai ser que você tenha uma carga intermediária, um carregador de quarenta, de vinte, por aí. E aí você vai ver um café, você vai ler um jornal, você vai ter um co-work para responder um e-mail. Então, vai mudar o conceito de posto de gasolina, que agora é um posto conveniência de recarga. Então, esse conceito vai mudar. Como vai ser SDS? E aí tem mais um detalhe, falando do setor imobiliário, com essa questão da mobilidade elétrica, porque, de novo, o SDS vai mudar a regra do jogo, a gente não sabe como é que vai ser o jogo julgado, a gente só sabe que a regra vai mudar. Vamos fazer um exercício aqui de pensar setor imobiliário. Você já imaginou, hoje, quem está comprando um apartamento na planta, se esse apartamento é difícil, não tem. Se ele tem duas vagas de garagem, ele tem que ter, na minha opinião, obrigatoriamente, uma vaga de carro elétrico. Porque se você está comprando agora, daqui a 10 anos, ele está novo, você fala, tem 10 anos que eu comprei, foi outro dia, porque passa o tempo mesmo. Mas se você começar a querer pensar qualquer coisa com ele, alguém vai perguntar, porque daqui a 10 anos a gente já está vendo o que está acontecendo. Você imagina o cara perguntando, mas não tem carregador de carro elétrico? você vai falar, não, não tem. É igual não ter vaga, quase. Entendeu? E aí você vai falar assim, não, mas aí você pega e coloca o carregador de carro elétrico. Tem muito edifício que não foi pensado, não foi planejado para isso, não dá para você chegar lá e colocar 40 carregadores de carro elétrico, porque a carga não está pensada do edifício para isso. então a gente está falando aqui da questão da mobilidade e tudo, mas ela vai começar a esbarrar numa porção de coisas. A gente falou aqui, você vê, começa a surgir um outro modelo de negócio, que eu preciso parar ali enquanto eu paro o atendimento. Daqui a pouco, hoje a gente busca, quem tem um carro elétrico busca parar aonde tem uma carga, pelo amor de Deus, pelo menos tem uma carga. mas daqui a pouco o cara vai parar, o cliente, o usuário, nós, ele vai parar onde eu carrego mais rápido. Então, assim, vai chegar tudo isso, já está aí. Então, a hora que você vê, pegar uma, não estamos aqui fazendo propaganda de ninguém, mas uma Patriane que está anunciando duas vagas, uma vaga, e ela fala que ela tem uma fazenda solar, aquilo me dói quando eu vejo a propaganda. Ela tem uma fazenda solar, tá bom, ok, entendi o que você quis dizer. Mas ela já está comunicando isso, ela já está comunicando o carregador do carro elétrico mesmo, que ela saiba que boa parte daquelas pessoas que estão ali mudando naquele primeiro momento não vai ter, mas ela está olhando uma tendência que já está aí, já está chegando. Perfeito. Se mais alguém da plateia tiver alguma perguntinha, por favor. Boa tarde a todos, Decídio Banco do Brasil, o Fórum Econômico Mundial ele coloca as mudanças climáticas como um dos cinco maiores impactos e riscos mundiais, né? vocês trabalham com alguma projeção especificamente para a escassez hídrica nas projeções de vocês que afetaria bastante a matriz energética brasileira que ainda é baseada desde a época do apagão, menos que a época do apagão, né? Mas ainda bem concentrada no risco hidrelétrico. vocês imaginam se haveria alguns incentivos uma vez que ocorra esse cenário de escassez hídrica e nós baseados nessa matriz hídrica se haveria incentivo para eólica e energia distribuída. Será que vocês trabalham algum cenário desse aspecto? Deixa eu colocar isso de outra forma. Se fala muito de escassez hídrica no Brasil, né? O que... Esse não é o problema. Por mais que seja o problema que a mídia usa ou que usam através da mídia para sensibilizar a população, tá? 78% do consumo d'água não é para gerar energia. É para lavoura. É para comida. Então a questão hídrica não passa por energia, tá? Ela regula o fator de capacidade fantástico. E não estou contra o question na hídrica, tá? Mas a grande discussão hídrica vai vir entre gerar energia ou alimento. Ponto. E daí o solar a eólica o biogás estão sendo tão incentivadas para que a gente cada vez mais dependa menos da hídrica para quanto menos eu dependendo dela para a energia eu posso usá-la como fator de capacidade para quando eu precisar e para a alimentação. é isso que vai acontecer. Então por isso que o crescimento da GD ele é imparável. Essa é a questão. Então, tem mais uma pergunta aqui no público. Pessoal, até por questão de tempo a gente só vai abrir mais essa pergunta, tá? Eu sou Marcos Cabral sou da Hidroflex sou incubado aqui no Parque Tecnológico e estou com uma tecnologia de hidrogênio veicular. Existe um gap muito grande entre a energização por carro elétrico ou hidrogênio para se diminuir a emissão de CO2 ideal. Estão falando até 2030 2040 tem que se reduzir mas o mercado não é possível você conseguir mudar e trocar a frota a ponto de se realmente ter uma mudança significativa da emissão. a pergunta que eu faço é o seguinte existe um estudo qualquer para suprir esse gap de mudança ou é radical tem que ser o hidro tem que ser elétrico ou tem que ser carro híbrido você está entendendo? Porque o custo é muito alto para comprar um carro elétrico eu um mero mortal para eu comprar um carro elétrico eu vou ter que desembolsar no mínimo e o mais barato hoje é 150 mil no mercado então eu como entre aspas motorista de Uber eu não vou ter isso nunca até que essa tecnologia diminua de preço e comece a abrangir mas eu gostaria de ter um sistema que além de economizar combustível também diminuísse essa emissão de CO2 existe um pensamento sobre isso? sim já te respondo o Brasil é detentor da tecnologia álcool álcool todo o carro a dizer hoje até caminhão ele tem uma substância que você coloca no exatamente isso já existe ele mitigue ele reduz as emissões ele controla isso mas o Brasil ele foi vamos lá o inventor da tecnologia de redução emissão na combustão é o álcool só que infelizmente por razões mil não decolou como deveria decolar os motores não atingiram a eficiência que deveriam atingir porque assim só usa no Brasil lá fora não usa a Europa praticamente é diesel você tem pouca coisa gasolina então essa é a grande verdade se for mitigação por mitigação é carro álcool a grande questão é que a indústria veicular agora ela olha o álcool como uma solução porque ela está vendo o motor a combustão morrer só por isso porque ela se sentiu ameaçada enquanto ela não se sentia ameaçada ela nunca deu o valor devido ao álcool então a octanagem é diferenciada o motor tem menos capacidade tudo isso é pura e simplesmente isso agora a indústria da combustão ela vai começar a olhar para o álcool vai querer fazer hidrogênio do álcool porque ela nunca viu do álcool que ela deve ter visto atrás então esse gueto ele vai existir por um tempo perfeito muito bom eu queria já entrando nas considerações finais e acrescentando um pouquinho no que o Hugo falou agora até foi apresentado em outros painéis a gente parece que entrou em uma eles e nós nenhuma tecnologia veio para acabar com a outra uma pode acrescentar pode conviver vai se nichar então entrando nas considerações finais eu queria puxar esse gancho para vocês e explicar como vocês enxergam isso bom na verdade se tratando da linha que a gente domina que é a produção a fabricação das estruturas a gente entende o mercado nessa crescente tão evolutiva a fim de qualificar de maneira nenhuma a gente vai desqualificar a produtividade vai desqualificar as instalações ou vai produzir algo meramente por condicionar o fator preço na venda então independente de quais sejam as propostas que o mercado venha nos trazer futuramente e sabendo que isso vai acontecer a nossa preocupação é ser de fato solutivo a gente tem que criar soluções independente do cenário em que você está vivendo ou do cenário que você está se imaginando viver eu acho que dentro da mobilidade dentro da geração distribuída e o que o Spinn sabe muito bem disso mais do que eu desenvolver métodos que cause soluções sem desqualificar meios que outra hora já foram utilizados a ideia é sempre evoluir e aprimorar para que a evolução do mercado ela aconteça de fato e ela perdure os fins dos tempos vamos dizer para que a gente chegue quem sabe daqui a 20 30 anos a gente tenha a qualidade de vida quem sabe de uma pessoa classe média nos Estados Unidos por exemplo onde ele tenha acessibilidade onde ele tenha condições de adquirir o veículo elétrico quem sabe e que ele tenha condições de adicionar o imóvel dele a residência dele o fator de carregamento desse veículo bom eu agradeço de coração a organização do evento por me proporcionar essa oportunidade eu aqui aprendi muito mais do que falei eu tenho extremo carinho pelo Crispim pelo Uvo pela experiência que esses dois têm se juntar os dois quantos best-sellers não dá de experiências de vida e de estudo que eles desenvolvem e eu gosto muito de estar aqui para poder aprender com eles e com os demais que já participaram antes de mim obrigado você está vendo só a capa do livro pedir para alguém escrever o prefácio não vamos lá vamos em frente tem um pensamento que não é meu mas que eu gosto muito que diz o seguinte a idade da pedra acabou não foi porque acabou pedra é porque a gente foi descobrindo formas melhores de fazer e nós estamos vivendo esse momento de novo a humanidade na verdade a humanidade está sempre vivendo um momento que ela precisa se repensar e a gente eu entendo vejo percebo que a gente está nessa discussão novamente o planeta não suporta e aqui não é frase de efeito o planeta não suporta o planeta não suporta mesmo se a gente insistir nisso vamos pagar a conta a semeia não é obrigatória mas a colheita é então vai chegar isso e aí a gente consegue natural nosso também ninguém é só altruísta ninguém é só bacana coração bom que legal não tem um jogo que está por trás dessa 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 lógica e também vai vencer ou vai prosperar aquele que tiver o melhor argumento e de fato o melhor argumento ele vai no sentido de você ter uma qualidade de vida melhor mais sustentável de que o planeta precisa mesmo de propostas mais eficientes enfim eu acho que teve uma fala aqui de manhã também das várias boas que tivemos que aponta para isso então eu acho que nós já entramos nesse caminho agora é como todo processo ele vai eu brinco muito eu falo é Rio Negro e Solimões eles vão andando ah não se mistura calma não se misturou aqui ali na frente vira um processo só vai virar um processo só eu acho que a gente os que estão aqui nós que estamos aqui participando desse debate preocupado com isso por interesses diferentes mas que lá na ponta convergem estão percebendo isso estão vendo isso estão olhando para isso eu você estava falando de aprendizado eu tenho um casal adolescente o menino com 15 para 16 16 para 17 a menina com 15 então eu aprendo com eles todos os dias mesmo basta você estar atento e como é que isso está chegando para essa nova geração tem que olhar para o pessoal novo o que eles estão pensando e como é que eles estão vendo então eles já acham inconcebível algumas coisas que a gente achava concebível então é é uma mudança agora não acontece não é um virar de chave agora é assim não vai levar um tempo mas é para lá que nós vamos acho que eu sou muito positivo acho que a palavra otimista às vezes é perigosa eu sou muito positivo a gente vai vai dar trabalho tem desafio vai ter hora que a gente vai ter a percepção de puxa não está funcionando e tal mas não é que você olha no tempo você fala não está melhor está melhor é isso pessoal só a última frase é a frase do meu slide que estava lá é saber onde ir é mais importante se a gente não sabe para onde vai não sabe que caminho seguir então é só isso e a gente está todo mundo aqui buscando esse caminho é algo novo para todo mundo mas a gente vai chegar lá juntos vamos chegar lá muito obrigado tchau 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 Obrigado.